Olá guerreiros, hoje embarcaremos em uma jornada épica para criar uma pixel art do deus do trovão, o poderoso Thor. Com nossos rambis em mãos vamos dar vida a esse icônico herói dos quadrinhos e dos cinemas. Começaremos com as pernas utilizando os tons de cinza para representar a armadura robusta do Thor. Cada peça será cuidadosamente colocada para garantir que nossa figura tenha a postura majestosa do deus do trovão merece. Além de ser uma obra de arte por si só, esta pixel art do Thor pode ser uma adição incrível para diversos projetos criativos. Você pode utilizar como destaque em panéis decorativos, em dioramas temáticos ou até mesmo incorporados em projetos de artesanato e enfeites. Suas possibilidades são tão vastas quanto a imaginação permite, garantindo que essa peça seja o centro das atenções em qualquer ambiente ou projeto que você escolha. Obrigado. 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 E por favor, em seguida vamos adicionar a capa vermelha, que flui com imponência, representando toda a bravura e nobreza do Thor. Com cada detalhe meticulosamente elaborado, nossa criação ganhará ainda mais destaque. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto